G.I. Joe, a origem de Cobra, do realizador Stephen Summers, estreia hoje no Cinema Mélios. Este filme conta a história de um grupo de elite de agentes americanos, conhecidos como G.I. Joe, que embarcam numa aventura que se passa desde as montanhas da Ásia Central, passando pelos desertos do Egito, por Paris e pelo Polo Norte. Este grupo tem por missão derrotar a Associação Cobra, liderada por Destro, e que está a ameaçar levar o mundo a um estado calamitoso. We have never faced a threat like this. A team is being assembled. They are the best operatives in the world. When all else fails, we don't. Eu quero ir. Estão em frente de você, um Delta-6 acelerador, Seuss. O que é acelerador? Você. Esse é General Hawk. A mission é a go. Aqui eles vêm. Go, go, go! A TV Alentejo está a sortear dois bilhetes duplos para assistir ao filme no cinema Mélios. Basta enviar um e-mail para passatempos.tv.tv com o nome do realizador do filme.